Olá pessoal, vamos seguindo aqui com o nosso curso. E nesse curso, aqui nesta aula, a gente vai ver, continuar vendo strings, tá? Ou seja, a gente vai continuar vendo cadeias de caractere e a gente vai fazer um algoritmo pra comparar duas strings e verificar se elas são iguais. Então eu vou fazer aqui, ó, vamos iniciar o nosso algoritmo, né? É, então, aqui é algoritmo, no meu aqui, do linguagem de programação C, deixa eu fechar aqui, né? Tá dentro do meu C. Deixa eu abrir o nosso visual G, que é o do nosso interesse. E vamos lá, a gente vai fazer primeiro no visual G, depois em linguagem de programação C. Bom, aqui então, vamos lá, aula 31. Eu vou tentar, então, declarar duas variáveis. Eu vou declarar nome 1, do tipo caractere, caractere, tá? E o nome, tanto nome 1 e nome 2. Então eu vou pôr uma vírgula aqui e vou colocar nome 2, certo? Então eu vou ter dois nomes. E a gente vai aqui, digitar, verificar se elas são iguais ou não. Então eu vou vir aqui, ó, eu vou pedir pra inserir o primeiro nome. Então, escreval, sem ponto e vírgula, informe o primeiro valor, o primeiro nome. 2 pontos, certo? E aqui, então, leia nome 1. Então, entre aspas, entre parênteses, nome 1. Depois temos outro escreval, que ele vai pedir pra informar o segundo nome. Então, informe o segundo nome. E aqui, então, a gente vai fazer um leia nome 2. Nome 2. Eu quero verificar se essas strings são iguais. Então vamos fazer uma condição. Ela é bem simples, tá? Então, o fim C. E a gente vai verificar aqui, ó, se o nome 1 foi igual ao nome 2, exatamente como a gente faz com comparação de números. Então, eu vou escrever. Escreval. Os nomes são iguais. Tá? Então, exatamente dessa forma. Se não, vamos fazer aqui um fim C. Se não, eu vou escrever. Então, tá aqui, ó, escreval. Os nomes são diferentes. Os nomes... Os nomes são diferentes. E aqui, então, o outro fim C. E aqui eu tenho que apagá-lo de lá de cima, né? Então, tá aqui, ó. Então, tá aqui. Vai verificar os dois nomes. Vamos verificar aqui se isso daqui dá certo. Então, um exercício bem simples de comparação de string. Aula 31. Então, vamos trazer pra cá. Aqui. 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 Aqui na nossa aula 32, na verdade, né? Então, tá aqui a aula... Vou guardar aqui a aula 32. Então, visual dev aula 32. Então, visual dev aula 32. Tá aqui. Então, vamos mudar até o nome do exercício. Vou salvar novamente. Vamos executar. Então, vou informar João. Vou informar João de novo. Opa, são iguais. Vamos executar o mesmo de novo. Vou informar nomes diferentes. Lucas e João são diferentes. Então, aqui é bem fácil de fazer essa comparação de strings, tá? Não tem segredo nenhum. Exatamente parecido com a comparação que a gente faz lá com números, né? Normalmente com números. E como fazer isso em visual, em linguagem de programação C? Então, vou trazer pra cá. E a gente já vai trabalhar com isso. Então, vou pedir aqui um novo projeto. Novo código fonte. Deixa eu fechar esse daqui. E vamos lá. Na verdade, pra gente fazer isso em linguagem de programação C, a gente trabalha com uma biblioteca específica, tá? Então, só um segundo que a gente já vai começar. Então, vamos precisar nosso include, stdio.h, stdio.h, e a gente também vai incluir uma outra biblioteca, que é a string.h. Então, outro include, e agora a gente vai incluir o string, string.h, que são bibliotecas aí do Visual G. Aqui eu vou chamar minha função principal, main, do Visual G não, perdão, da linguagem de programação C. Essa biblioteca, ela traz várias funções pra se trabalhar string. Então, vamos ver algumas delas no decorrer das aulas, tá? Então, já já a gente vai estar trabalhando aí algumas dessas funções. Bom, então aqui, é o seguinte. A gente vai fazer o mesmo esquema lá do Visual G. Vamos, então, pedir, fazer a declaração das nossas variáveis. Então, eu tenho o tipo char. Eu vou ter, então, um nome, um. Vou colocar que ele vai ter 30 caracteres, tá? E o nome, dois, mais 30 caracteres. Então, tá aqui. Ponto e vírgula. E agora, eu tenho que ler esses dois valores e comparar pra ver se eles são iguais. Então, vamos escrever uma mensagem pro usuário, tá? Em tela. Informe o primeiro nome. Vamos lá, vamos fazer, então, aqui um barra N. Scanf. Porcentagem C. Ou S. Melhor usar S. Vírgula. E comercial, o nome da primeira variável. Então, é nome 1. Nome 1. E vou fazer a mesma coisa pro segundo nome. Então, pra adiantar, eu vou copiar esse cara e vou colar. Bom, feito isso, então, eu vou ter, informe o segundo nome. Então, aqui eu vou ler o nome 2. Bom, agora que eu tenho os dois nomes, eu vou fazer a comparação, normalmente, como a gente fez anteriormente, pra ver qual que será o resultado. Então, eu vou fazer assim, ó. Se nome 1 for igual, igual nome 2. Lembrando que aqui é linguagem de programação C, pra verificar a igualdade, é dessa forma. Dois sinais iguais. Então, eu vou fazer um printf. Eu vou escrever são iguais. Os nomes são iguais. Os nomes são iguais. Se não, printf, os nomes são diferentes. Os nomes são diferentes. Aqui, lembrando que eu tenho que tirar esses acentos, sinal especial, né? Caractere especial. Então, eu vou tirar esse acento aqui. Certo? Vamos lá. Vamos salvar. Exemplo, aula 32. Então, vamos lá. Exemplo, aula 32. Feito isso, eu vou compilar. Compilou, eu vou compilar e executar. Eu vou informar dois nomes iguais. João e João. Os nomes são diferentes. Ué, mas os nomes são iguais. Por que tá parecendo diferente? Aqui funciona um pouquinho diferente, tá, pessoal? O que compara, se os nomes são iguais, é uma função dentro dessa includeString.h, onde eu vou trabalhar com uma função chamada strcomp, que é responsável por comparar strings, dessa forma, sem o O. E aqui eu vou colocar as duas strings que eu quero comparar. Então, eu vou comparar o nome 1 vírgula e o nome 2. Caso os dois nomes forem iguais, essa string vai retornar 0. Caso os dois nomes forem diferentes, ela retorna um valor diferente de 0. Então, vamos salvar e vamos verificar se agora dá certo. Então, João. João. Os nomes são diferentes. Ainda tá dando algum erro. Deixa eu verificar aqui o que pode estar acontecendo. Bom, o que pode estar acontecendo é que é o inverso. Se os nomes forem diferentes, ele voltar 1. Então, vamos inverter esse escrito aqui, só para a gente fazer um teste. Então, vou dar aqui o Ctrl X, o Ctrl V. Aqui eu dou outro Ctrl X e aqui eu dou outro Ctrl V. Vamos verificar como é que fica agora. Pode ser que o retorno eu esteja enganado. Quando ela retorne 0, quando são diferentes. Vamos compilar. Opa, apresentou um erro ali. Vamos dar uma olhada qual pode ser esse erro. O nome, o nome, faltou um erro. Compilar e executar. Foi, João, João. Os nomes são diferentes. Ele não tá fazendo a comparação. Bom, vamos dar uma verificada para entender o que pode estar acontecendo de errado. Então, vamos lá. Então, pessoal, aqui analisando. Na verdade, a gente só tinha que inverter mesmo o printf aqui. Então, tem que ficar dessa forma que tá aqui. Veja só o que vai acontecer aqui na hora que a gente executar. Então, vou compilar. Vou executar. E aqui, ó. Vamos informar Lucas, Pedro. Os nomes são diferentes. Vamos executar novamente. Vamos informar João. E João. Os nomes são iguais. Então, tá funcionando. Perfeitamente aqui a comparação das strings, tá? Então, aqui, linguagem de programação ser um pouquinho diferente. A gente chama esse strcmp. Para fazer a comparação de duas strings. Utilizando a biblioteca string.h A gente vai aprender mais coisas a respeito dessa biblioteca, tá? Então, no decorrer das aulas, a gente vai ver mais algumas funções interessantes dela. Até a próxima aula. Falou! E aí, ó. E aí, ó.